O que a Bíblia quer dizer quando diz que somos embaixadores de Cristo? Segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20, de sorte, que somos embaixadores de Cristo. Quando nós buscamos um pouco de conhecimento acerca do Império Romano, logo descobrimos que Roma subjugou Israel por muito tempo e costumava dividir as regiões em províncias. Tanto é que Paulo ficou conhecido como Paulo de Tarso, porque Tarso era uma das províncias onde Paulo morou por muito tempo. Tanto é que ele adquiriu a cidadania romana, ele era conhecido como alguém que era romano também. Porém, Hebreu, filho de Hebreu, isso é Bíblia, hein? Isso é Bíblia. Então, quais eram essas divisões? Na verdade, como o Império dividia as regiões em províncias, ele separava as senatoriais, as conhecidas como senatoriais, na verdade, eram aquelas províncias que obedeciam, seguiam ali os critérios estabelecidos por Roma, não davam dor de cabeça ao Império Romano. Porém, eles costumavam também dividir a região em províncias conhecidas como imperiais. Essas províncias imperiais eram as províncias que davam dor de cabeça, não obedeciam ali aos dítames de Roma, costumavam se levantar rebeldes ali em meio aos habitantes ali das províncias imperiais. E isso causava uma certa divisão. O que Roma fazia? Roma enviava ali um representante com o propósito de promover ali a reconciliação entre os rebeldes, as divisões, promover a paz, a união mediante os rebeldes e conduzi-los à obediência ali ao Império que dominava na época. Quando nós buscamos o significado da palavra embaixador, logo nós entendemos que aquela pessoa que foi levantada ali por determinado país para ser um representante diplomático, e esse representante diplomático vai estar representando o seu país em uma outra localidade, em outra nação, com o propósito de reunir ali aquelas duas nações, aqueles dois países. Na verdade, é um representante diplomático de um Estado junto ao outro. E o Eduardo Bolsonaro, alguns dias atrás, algum tempo atrás, foi indicado para ser o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Depois houve uma reviravolta e acabou sendo substituído por uma outra pessoa. Então, o que é que ele iria fazer lá? Ele iria responder pelo Brasil em várias e várias situações e assuntos que não cabe comentar aqui no tempo desse vídeo. Mas que linguagem espiritual Paulo traz para nós nesse texto? Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos por parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus, o agente da reconciliação. Esse é o verdadeiro embaixador de Cristo. É aquele que reconcilia o mundo com Deus, as pessoas com Deus. É aquele que apresenta para aquelas pessoas que não conhecem uma nova proposta de vida. A vida é essa, eterna. É aquele que representa Cristo na face da terra. É aquele que fala por Cristo. É aquele que prega a Cristo. É aquele que apresenta a Cristo para as pessoas. É aquele que ostenta a palavra de Deus com muita humildade, com o propósito de ganhar almas para o reino de Deus. Um representante das coisas divinas. Na verdade, quando nós buscamos o original grego da palavra embaixador, logo descobrimos que, na verdade, embaixador significa o mais velho. Ou seja, uma pessoa mais experiente, mais avalizado, mais estruturado. Aquele que tem estrutura, aquele que tem experiência, um homem experimentado. que vai falar em prontem, que vai falar por alguém. Esse alguém, nesse contexto, seria o próprio Cristo. Ele vai falar por Cristo. Ele vai falar por Deus. Lembra lá, quando Deus levantou Moisés, ali, que Moisés disse, envia outro em meu lugar, envia por mão daquele a quem tu arde e enviar. E Deus disse, ó, vou mandar Arão, Arão te será por profeta e tu serás por Deus. Ou seja, não que Moisés fosse um Deus. Não é isso, a linguagem ali é necessária entender a linguagem onde Deus está levantando Moisés ali como um representante ali. É esse o sentido do texto. Você é um representante. Você que está assistindo esse vídeo é um embaixador de Cristo na face dessa terra. Por isso, abra sua boca. Deixe Deus te usar. Deixe Cristo te usar. Fale a palavra. Pregue a palavra. Ensine a palavra. Oriente com a palavra. Leve a palavra. Deixe Deus usar através da palavra. As pessoas precisam ouvir a palavra através da sua vida. Tu és um instrumento de Deus.